O que é o Rio de Janeiro? E que neste recesso parlamentar, da minha assessoria, tive três pessoas ligadas à nossa assessoria, que tiveram veículos roubados, foram assaltados. Eu convivo diariamente e vejo o que está acontecendo na vida do Rio. Então eu aqui quero, mais uma vez, como eu não tenho o poder da caneta do Executivo, só me resta o Legislativo e o Legislativo me resta essa tribuna. Para poder ser a voz de milhares de cidadãos fluminenses, que seja da capital, seja da Baixada Fluminense, seja da região serrana, região dos lagos, norte, noroeste e fluminense, seja da Costa Verde, da região que for do estado do Rio. Nós, cariocas e fluminenses, não suportamos mais tamanha violência. E aqui me assusta, porque foi anunciada uma força-tarefa já no ano passado, e devo reconhecer o grande esforço do governo federal em contribuir com a segurança pública, que é responsabilidade do estado. Mas lá está. E eu gostaria de dizer ao nosso querido e amigo pessoal, ministro da Defesa Raul Jugma, nós não queremos ver o tráfico de drogas, nós não queremos ver a bandidagem do estado do Rio de Janeiro afrontando. Não queríamos nem a polícia, mas já que a polícia, por conta da dificuldade do estado, não consegue resolver sozinho o problema, mas agora vê o nome das nossas forças armadas achincalhada pelo crime organizado, nós não queremos isso. Portanto, ministro Raul Jugma, exerça a autoridade do ministro da Defesa que vossa excelência tem. Coloque as tropas para trazer segurança ao cidadão carioca. Sei que tem sido feito um trabalho de inteligência, mas o Rio não suporta mais só inteligência. O Rio precisa de ação, ação enérgica do governo federal. O Rio de Janeiro precisa das forças armadas nas ruas para transmitir segurança. Nós estamos no meio de um grande evento na nossa cidade. Como será este evento? Como está a cabeça do turista que vai ao Rio de Janeiro? E nós precisamos, sei, nós ontem teremos uma audiência com o ministro Raul e por conta do momento do Rio, essa reunião foi suspensa porque eu sei que ele está ocupado em resolver o problema. Mas o que o carioca quer é ver as forças armadas entrando nos lugares onde estão os criminosos, em qualquer lugar do estado, não é só nos lugares da Zona Sul, não. É na Baixada, é na região serrana, é na região dos lagos, é lá em Taboraí que ninguém mais aguenta naquela cidade, coitados, vivem ali naquela reta, são assaltados todo dia. Nós queremos ver as forças armadas junto com a polícia militar entrar nesses lugares, prender os bandidos, tirar os fuzis das mãos deles. É isso que o povo carioca espera, decisão enérgica, com firmeza. Lógico que ninguém quer aqui, nós que acreditamos no valor do ser humano, não queremos aqui pregar a mortandade de ninguém, mas queremos pregar firmeza e autoridade. O que está faltando no Rio de Janeiro neste momento, e aí não quero agora só deixar a culpa no governo do estado, haja vista essa ação conjunta, está faltando a autoridade. O que vive o Rio de Janeiro neste momento é crise de autoridade. E o crime organizado tomando conta do nosso estado. Isto é inadmissível. Quero aqui ser uma voz para ecoar a voz dos cariocas, que já não aguentam mais sair de casa e ter problemas já na saída de assaltos, de levarem seus pertences. As pessoas já não sabem mais e cancelam, presidente, até compromisso. Com medo do que pode acontecer do portão da sua casa para fora. Isto não é o Rio de Janeiro e não é o Brasil que nenhum de nós espera. E só nós, só nós a classe política, é que podemos fazer alguma coisa. Então esse esforço do Executivo Nacional com o Executivo Estadual precisa dar resultado. Mas não pode demorar muito, porque daqui a pouco não vai sobrar nada no Rio de Janeiro. Daqui a pouco as pessoas já não vão querer mais andar no Rio de Janeiro. Porque é esse o sentimento que a gente fica. O medo de andar a gente já tem. Mas daqui a pouco nós viveremos enclausurados em nossas casas, por culpa da inércia de um Estado que faz um trabalho conjunto com a União e não resolve um problema da segurança pública. Eu sei que o presidente dessa casa, o presidente Rodrigo Maia, junto com uma grande bancada, tem feito um esforço para ajudar o governo federal em legislação. Votamos aqui projetos no ano passado para tentar ajudar e auxiliar o combate ao crime organizado. Mas nós precisamos ser ainda mais eficientes nesse ano de 2018 para trazer uma resposta à população.